E o Gabigol, campeão da Libertadores, ignorou completamente o governador do Rio de Janeiro, que foi puxar o saco dele. Vamos ver aí. Realmente foi patético, ele foi cumprimentar, ficou de joelho e ficou no vácuo depois. Patético esse Witzel. Então é isso pessoal, o Gabigol ignorou o Witzel. Gostaria que você comentasse a sua opinião aí. Ele agiu certo? O que você acha que esse governador do Rio de Janeiro merece? Por favor, deixa aqui nos comentários, e não deixa de se inscrever aqui no canal.